Hoje foi que a perdi, mas um dia já nem sei Me levo para o mar Em verá me larguei e deito nessa dor Meu corpo sem lugar Ah, quisera esquecer A moça que se foi de nossa vera cruz E o prato que ficou da morte Que sumi nas coisas de olhar Ah, nos rios me larguei Correndo sem parar Buscava a vera cruz Nos campos e no mar Mas ela se soltou Longe e se perdeu Quero em outra mansidão Um dia ancorar E aos ventos me esquecer Que ao vento me amarrei E nele vou partir Atrás de ver a cruz E aos ventos me esquecer E aos ventos me esquecer E aos ventos me esquecer Amor Quisera encontrar A moça que se foi No mar de ver a cruz De um plano que ficou muito forte Perdi as coisas de um olhar Perdi as coisas de um olhar Perdi as coisas de um olhar